E aí Saudações galera do pvz 2 eu sou o GW seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal hoje nós vamos jogar a perseguição da pene do cacto e vou jogar cinco fases enfrentar o zumbão no nível 3 eu sei que muitos devem estar desanimados né com essa pp já que é de uma planta paga que não é muito boa enfim se você quiser tirar essa semana para descansar eu vou entender perfeitamente tá até porque a arena dos campeões começa na semana que vem e virão plantas muito boas aí para você caso você queira jogar você pode disputar aí moedas diamantes e pacotes para outras plantas então fique à vontade ok mas a gente começar não se esqueça galera que na semana que vem na terça-feira às 18 horas vai ser dado o milésimo salve aqui no canal e tá rolando lá no discord meio que meio que um concurso né tipo um concurso onde a gente vai escolher quem vai receber o milésimo salve eu dei aí mais detalhes no vídeo da arena dessa semana vou deixar ele aqui aqui nos cards para você dar uma olhada depois caso não tenha visto e eu também fiz uma postagem aqui na comunidade do canal o vencedor além de receber o salve ainda vai escolher as quatro fases que eu vou jogar no vídeo de fases customizadas que vai sair nesse dia ainda terão outros benefícios lá no discord se você quiser participar fique à vontade o link tá aqui na descrição do vídeo juntamente com as informações sobre o clube de membros caso você também queira participar ok muito bem vamos entrar aqui então está fazendo um frio que não acaba mais tá não reparem meu nariz acho que tá vermelho porque já espirrei hoje mais de umas 50 vezes vamos ver se eu consigo jogar isso aqui rapidinho tá ao evento se se chama paus e pedras teve pp do cacto na arena da urs no final do ano passado inclusive foi um filme de terror aqui no canal porque o vídeo deu tudo errado com ele eu lembro que eu tive que fazer um monte de cortes na edição na época eu ainda usava notebook velho para renderizar e ele travou mais do que tudo né enfim espero que hoje dê tudo certo antes de a gente entrar deixa eu mandar o primeiro salve deste vídeo e ele vai para ante o salve é seu meu amigo muito obrigado pela sua participação tudo de bom valeu e vamos entrar aqui então fase 1 olha só pacotes do cacto diamantes nível 3 bora que frio diz aí está fazendo frio na sua cidade meu deus a olha só quadrado de fogo é tudo que eu quero sobreviva ao ataque dos zumbis objetivos bônus mantenha vivas as plantas em perigo e 500 mil pontos tá tem o reforço de pontuação eu vou levar ele porque eu não sei se vou precisar ou não tá caso você não esteja interessado em objetivo bônus ou que não seja necessário aí você pode levar o recurso você tem que tomar cuidado que essa fase aqui cai paraquedista né uma fase repetida vai cair paraquedista ficar na esquerda se recuar eles vão pisar no fogo então tome cuidado você pode levar esse quadrado de reforço também enfim vamos nessa e devoradores tem o tamar amante né olha só que beleza o jogo já colocou uma fase cheia de coisa de fogo tudo que eu queria queria eu estar lá ao lado desse tamar amante enfim agora é esperar já veio bits para ervilha peraí já desacelera colocar essas bits para ervilhas assim matou lá agora coloca sim maçã morteiro outra maçã morteiro nem lembrava que nessa fase tinha maçã morteiro vou colocar essa bits para ervilha ali me manda mais tamar amante por gentileza por gentileza zumbi dragão tem que morrer para maçã ou para bits para ervilha coloca uma aqui no meio outro ali manda mais um obrigado outro lá para cima está quase na metade já coloca isso aqui 410 mil 480 já está quase atingindo ali o limite já deu acho que nem precisava né do reforço de pontuação se você não quiser usar ele tá pode usar outra aí que vai dar bom também matou ali o zumbi da pá nossa não tinha nem um tamar amante ali em cima que isso 700 mil 800 mil que belezura nem sei se tem ainda tem zumbi vindo lá em cima ainda mas a maçã morteira ajuda a dar uma travadinha quase um milhão de pontos já aqui eu acho que já está de boa matar o devorador aqui nossa mas é resistente o louco morre morreu lá 1 milhão de pontos pode acelerar o tempo bateu morreu só faltava colocar sem querer o tamar amante ali em cima do negócio eu penso muito bem a fase 1 já foi hora da 2 vamos lá muito bem galera vou mandar mais um salve então pra vocês esse vai para o Eric salve amigo muito obrigado pela sua participação tamo junto bom a fase 2 deve ser na cidade perdida né planejar defesas vamos ver o que vai acontecer sobreviva por 3 minutos objetivos bônus mantenha vivas as plantas em perigo e derrote o fitness 3 vezes não lembro de ver fitness na cidade perdida não bom eu vou pegar o quadrado de reforço tem o recuo também mas vamos ver muitos zumbis hein 750 sóis vou montar o deck já já eu volto estou de volta galera vou usar essas plantas aí mesmo tá problema aqui que não dá pra usar nem produtor de sol e nem menta eu ia colocar 2 que brabos aqui também não vou poder por causa da batata doce que tá ali enfim só tenho 750 sóis vamos fazer assim aqui no meio eu vou colocar esse que brabo eu não sei se eu colocar aqui eu já vou ganhar sóis será que já assim que começar eu não faço a menor ideia deixa assim vamos ver ah ótimo foi bom que eu já coloco outro que brabo aqui só tem isso daí de sóis matou ali beleza aqui não tem pontuação envolvida né eu só preciso segurar tem que colocar bastante dano aqui atrás ai matou ali lá em baixo lá em cima vou colocar o adubo aqui tá aí agora José vou fazer assim e daí a pera judica já vai ajudando aqui eu vou ter que fazer isso não teve jeito vai matar lá ok esse quadrado que veio ali eu vou vou usar ele a meu favor já já eu preciso matar o fitness de novo como é que eu vou fazer aqui faz assim vai sóis atira lá também na loucuragem morreu o fitness tá agora eu preciso matar mais um acho que o devorador vai vai falecer ali sem muita dificuldade morreu nossa ele morreu ele foi reduzido a cinzas do zumbim então pegou no tronco causou dano nele beleza cadê o outro fitness jogo manda ele aí pra nós mais um quadrado de reforço ouço devoradores peraí peraí faz assim coloca outro que brabo ali ó lá veio o veio o fitness de novo tacadubo morreu ótimo nossa o tamanho do zumbim mochileiro que tá vindo ali pior que o cretino fez a cabana cá atrás quadrado de reforço agora tá tá suave tira aqui dá uma matada lá batata doce tá viva vou até colocar uma trepa uma trepervilha ali em cima pra garantir porque pra evitar transtornos que já pensou se cai um paraquedista ali e mata ela mas não vai matar também porque ela tem uma ótima resistência maravilha galera conseguimos os dois objetivos bônus vamos pra fase de número 3 bora deixa eu mandar mais um salve então o escolhido foi mestre fúria o salve é seu obrigado pela participação valeu vamos lá então é uma fase de pontuação vamos no nível 3 como sempre tomara que não seja muito complicado né sobreviva por um minuto e meio objetivos bônus 20 milhões de pontos só um objetivo hein então tá eu vou levar o reforço de pontuação não sei se vai ser necessário né engraçado isso daqui tá parecendo com o torneio da guilhotina ervilha torneio da guilhotina ervilha tinha um zumbi da praia não era e tinha essas covas aqui que ia crescendo pra esquerda enfim vou montar o deck já já eu volto muito bem pessoal eu tô de volta vou usar essas plantas aí se for o torneio da guilhotina ervilha não vai dar pra usar o quebrabo porque as covas vão aparecer vão jogar tudo pra esquerda eu vou ter que fazer um ataque a longa distância mesmo não vai ter muito jeito peguei ali a sombreamenta pra dar uma engolida no pessoal também vou fazer assim mesmo um pouco mais recuado até porque um minuto e meio nem vai dar tempo de colocar muita coisa põe na lateral vamos nessa ó já destruiu ali as covas já pode tacar a menta põe outra ali ó já deu 4 milhões muito bom 5 agora é hora da gente dar uma engolida pega a menta o adubo taca na na menta da classe das ervilhas ó 17 milhões já hein ô beleza será que não era necessário aquela vantagem rapidaço 17 18 20 milhões tá lá é até que foi tranquilo né as doninhas tão vindo ali a toda velocidade né o desespero pode acelerar o tempo que aqui agora ninguém passa tem um adubo vindo lá no meio mas não vai dar pra colocar nada mais 5 4 3 2 1 e acabou tá lá pô só um objetivo hein que tristeza tá bom então vamos seguir rumo a fase número 4 muito bem galera hora da fase de número 4 e eu vou mandar mais um salve o escolhido foi baby garu o salve é seu amigo muito obrigado aí tudo de bom vamos lá então vai ser no velho oeste né pelo chão ali nível 3 sobreviva ao ataque dos zumbis objetivos bônus mantenha vivas as plantas em perigo e nunca tenha mais que 12 plantas vou levar a vantagem quebra solar você pode levar o quadrado de reforço vai ajudar o recuo também tá as outras duas eu não gosto muito não romanos né zumbis do velho oeste também ok vou montar o deck já já eu volto muito bem galera eu estou de volta nesse deck aqui eu vou usar a armora e o carfosso de oliveira se for necessário eu pego mais alguma coisa ok vamos nessa então minha produção de sóis vai ficar com a salvia solar olha só onde veio a zumbi veio lá em cima vou colocar o carfosso aí já de uma vez essa musiquinha do velho oeste eu já falei né que é uma musiquinha tristezinha ok coloca ali põe mais um carfosso cá embaixo cá no meio tem que ficar de olho ali na quantidade de plantas né vou colocar essa armora ali na frente daquele canhão pra dar uma segurada ó veio lá embaixo já ponho aqui pego os sóis agora vou colocar aqui uma fileira de de armora na frente caso alguém passe posso colocar mais três plantas lá vem um corsário caiu lá no meio a sálvia vai dar conta dele ó tá vendo como que o carfosso tá ajudando aqui nessa fase ele tá engolindo os os curandeiros sem deixar eles colocarem o cajado no campo né senão o cajado ia ficar aqui enchendo o saco isso aqui eu comentei falei lá no na app do carfosso que era pra vocês tentarem fazer o possível pra pra adquirir o carfosso que ele ia ser bem útil aqui o devorador atrapalhou o rolê né jogou pra trás ali peraí que eu vou ter que congelar aqui tá meio esquisito ó tá matando lá posso colocar essa planta então tá de boa correu lá põe aqui tá agora peraí que eu tenho que tirar alguma coisa aqui senão eu não consigo nossa olha só a chacina que a urse fez devorador tá ali até agora tomando dano feliz já acabou a fase ó olha só que beleza põe ali pra matar aquele zumbi o curandeiro já caiu prontinho põe aqui agora pra pra armora finalizar esse devorador logo tá aguentando hein bora tira aqui embaixo taca a urse matou se eu deixasse aqui a armora ia dar conta dele tranquilamente né lá se foi a fase 4 o zumbão tá pronto hora da 5 vamos a ela então pessoal mas não antes te dar mais um salve pra galera quem será chamado agora será o aspargo salve pra você my friend tudo de bom valeu vamos lá então fase 5 é uma fase de tempo vou no nível 3 falta só essa fase tomara que não seja complicada não se esqueça pessoal de deixar o like no vídeo se você gostar e se estiver chegando agora e não for inscrito se inscreva no canal é só apertar no botão inscrever-se aqui embaixo ok sobreviva por 2 minutos é o objetivo principal objetivos bônus veneno zumbi 50 vezes e 1 milhão de pontos ok vou levar de novo o reforço de pontuação 1 milhão é pouco né não sei se vai ser necessário mas é o seguinte eu vou levar o quadrado de reforço mesmo tá vou me arriscar beleza hora do deck vamos lá vamos lá pessoal já montei o deck aqui dá pra levar produção de sóis então vou levar o solar gomela e a menta sim bora que brabo vai me ajudar ali com a com a matança rápida e a dispara ervilha gosmenta vai cuidar pra mim do dos venenos né aqui tem que ser bem rápido porque só 2 minutos vou até já atacar o que brabo lá quer dizer a menta vamos lá jogo me arrume sóis coloca aqui que brabo lá embaixo 12 mil pontos o zumbi do jornal matou lá em cima cretino tá já o veneno já se foi ó veio a adubo tacamenta agora aqui eu vou ter que botar que brabo aqui rápido pra segurar esse pessoal ó por enquanto tá dando 400 mil lá em cima não tem mais que brabo agora tem colocar um aqui embaixo olha só como que o que brabo é um espetáculo né galera você vê que eu consegui fazer os objetivos bônus na suavidade nem precisa mais de colocar a menta de de sol não que já foi ó ataca aí de novo que brabo quando o objetivo é fazer ponto que brabo é uma beleza 8 segundos aí você leva perfuramento que daí vai matar vai destruir a bola de hamster né acabou tá lá os dois objetivos concluídos vamos lá enfrentar o zumbão agora aqui galera eu vou vou lidar com o zumbão aqui na minha conta principal mesmo tá porque acredito eu que poucos de vocês devem jogar esse zumbão mas eu vou tentar um deck com plantas aí mais iniciantes vamos ver se vai dar certo último salve do vídeo e ele vai pra ela daniela victor ou victor salve aí amiga daniela valeu um abraço pra você minha querida ó o zumbão já tá pronto tá vai te dar pacotes do cacto né como eu falei no início do vídeo se você quiser jogar pra pegar moedas e pacotes de plantas aleatórias fique à vontade se quiser descansar também é uma opção tá vamos vamos no nível 3 sobreviva sem plantar nas colônias de fungos do Dave e sobreviva esvazia 7 barras de vida do zumbão em 3 minutos nossa é o zumbão da cidade perdida meu deus agora que a maioria vai querer descansar mesmo porque esse zumbão é um purgante deixa eu ver aqui vou levar o quadrado de reforço dá pra colocar buboliche nesse quadrado 1875 sóis tem o cacto aqui que vai dar uma ajuda sensacional só que não tá eu vou montar o deck já já eu volto tô de volta galera vamos aí o nosso deck clássico da aventura aqui a dica que eu dou pra você é o seguinte se você tem alface amanteigada coloque ela aqui na fileira mais a frente com esse zumbão alface consegue acertar ele tá acho que o que brabo também consegue então coloque aqui que vai causar mais dano tá vamos ver se isso aí vai funcionar tô contando com aqueles quadrados de reforço tá vamos ver aqui nas laterais tem o problema da do z-corpião né que fica mandando o negócio vou colocar aqui assim vou embubolir até que tem uma quantidade ok de sóis aí pelo menos nesse início aqui eu vou fazer assim pelo menos por enquanto pra dar uma segurada depois eu vou colocar mais outras coisas vamos nessa ver se vai funcionar com esse deck da aventura última vez que eu enfrentei esse zumbão não deu certo se você tem um narciso eólico quiser colocar ele aí também é uma opção tá tá que tá matando aí os mosquitos sol à vontade tá já tacou o fogo ali já se foi uma fileira ó veio um quadrado ali veio adubo nossa ótimo coloca aqui ver se acerta no zumbão ó bota aqui quinta barra até que tá vindo uma quantidade de adubo ok né ó tomou mais um dano veio mais um quadrado de reforço fica de olho aí nas ah meu deus peraí que veio caiu paraquedista ali em cima do negócio queimou a fileira do meio nossa ventou um devorador ali ou foi impressão minha ó tomou tá ali na fileira do meio taca ali parou lá em cima faz assim tenta olhar pra ver se se o zumbão tá tá na mira ali do negócio tá do dos bulbos do bulboliche quebrou lá ok tô ficando sem sem sóis isso é bem perigoso nossa sacanagem caíram caíram vários paraquedistas aqui ó outro adubo põe um cã em cima tá bora bota aqui mesmo consegui mandar ali pra fora queimou a fileira do meio ó lá em cima passando tá agora eu preciso de sóis rapidamente isso aqui que é triste né chega uma hora que você fica sem nada 15 segundos com quem que eu vou matar ele ah meu Deus tá cheio de negócio ali eu não consigo usar nada ô meu Deus tá no nossa morreu ah o que que matou ele nem sei algum bulbo ali ai ai bom aqui deu pra perceber que né eu vou deixar esse deck aí mesmo no vídeo tá pela pela zoeira mas você aí tente arrumar alguma coisa pra produzir sóis no meu caso aqui as damas da noite morreram e eu não repuso tá você pode também pegar aquela vantagem lá rajada de sóis beleza ufa algum bulbo milagreiro ali acertou no zumbão na última hora ai ai você que tem essas mesmas plantas aqui da aventura em níveis mais baixos eu acredito que você não vai conseguir matar no nível 3 né porque você vê que eu com plantas em nível mais alto eu matei na conta mas como eu disse você pode usar mentas né se você quiser pode pegar as plantas que eu disse e brabo alface amanteigada grama tigre e colocar ali perto do zumbão que nem que seja no nível 2 eu acredito que vai dar tá mas ai nessa semana como eu acredito que muitos nem devem jogar muito essa pp eu vou ficar por aqui mesmo tá pessoal então é isso obrigado pela sua participação se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos um abraço galera tchau tchau vejo você no próximo vídeo eu fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri